Quando a informação me foi dada sobre como descobrir as nossas missões espirituais individuais, eu senti como se me fosse dada a pedra filosofal. Quantos têm se preocupado, com angústia, sobre o propósito deles? Quantos cursos você pôde fazer para descobrir o seu propósito na vida? Que tal descobrir o propósito da sua alma? Essa descoberta parece ainda mais importante e fundamental. É muito fácil descobrir o grande propósito na vida. Afinal, santos, sábios e mestres espirituais estiveram transmitindo a informação por eons. Estamos aqui para a nossa própria evolução espiritual e para ajudarmos os outros no planeta. Estamos aqui para despertarmos do sono profundo do esquecimento. Esse despertar é realmente uma lembrança de quem somos. Devemos desenvolver nossas habilidades ao permanecermos conscientes e focados na fonte dentro de nós. Devemos aprender e avançar para estados superiores de consciência. Isso faz parte da evolução de toda a humanidade. Isto traz boas novas ao coração quando finalmente entendemos e começamos conscientemente a trabalhar no nosso próprio crescimento espiritual. Ao fazermos o nosso próprio trabalho, adicionamos luz ao planeta. Quando me deram informações sobre missões espirituais individuais e como descobri-las, fiquei muito animada porque sabia que isso ajudaria muitas pessoas a entrarem em ação. No caso de você não ter lido meu artigo sobre a alegria, alegria para o mundo, você encontrará sua própria missão espiritual através da sua alegria. Você descobrirá sua missão individual através do que lhe traz uma alegria incrível e o que provavelmente foi um fio de grande interesse desde os primeiros anos de sua vida. Veja, você é importante neste planeta. Você está aqui para evoluir não só no grande esquema das coisas, mas para dar e compartilhar sua razão especial por estar aqui agora. O fato de que sua missão individual, e pode haver mais do que uma, vem do que lhe traz alegria e que o ilumina dentro de seu ser. É tão simples e fácil de entender assim que descubra isso. Aqui está o que acontece e como funciona. A alegria é um estado de ser que floresce como uma flor dentro da base estrutural da existência. Como somos essa energia da existência, essa alegria está apenas esperando para ser expressa, para florescer dentro da natureza do nosso ser. Quando você descobre sua própria missão única através do que lhe traz alegria, você pode começar a dar esta ao mundo. Este é Deus em ação. Você vê como isso funciona. Ao expressar essa qualidade inata da alegria, permitimos que as estruturas fundamentais da existência se expressem. Nós abrimos o fluxo. Ao fazermos esta ação, abrimos as comportas para que as outras qualidades da existência se tornem mais conscientes. É um plano belamente planejado. A alegria se expressa através de você e move a energia da fonte para a ação. Claro que você está aqui por algum motivo. Você está aqui com sua própria missão muito especial. Trazer essa joia escondida de alegria para dar ao mundo, para compartilhar com o mundo. Quando você faz isso, o mundo recebe alegria. Sua luz brilha e o mundo recebe luz. Seu amor entra em ação. A beleza se manifesta e o mundo recebe. O mundo recebe e desperta. Você vê agora como funciona. A hora é agora. Não adie. Descubra hoje a sua joia extraordinária da alegria. Descubra uma maneira de compartilhá-la com os outros e comece. Agora, você certamente deve sentir o impulso à tração das frequências mais elevadas e a necessidade de entrar em ação agora. Você nasceu para este momento. Agora, compartilhe o seu bom.